E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos que vamos para mais um vídeo aqui para vocês, aqui nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Boston, Massachusetts. Queria falar com vocês, vamos lançar um desafio hoje aqui nesse vídeo. Para começar esse vídeo, você vai ter que respirar fundo assim, ó. Trancar a respiração e comentar a letra R o máximo que você puder. Quando terminar esse vídeo aqui, quando ele for lançado, né, que ele já estiver rodando, eu vou fazer isso também e eu quero ver quem vai ganhar de mim. Eu vou fazer isso nos comentários aqui, vou respirar fundo e vou ver quantas vezes eu consigo mandar os comentários aqui embaixo e eu quero ver quem vai ganhar de mim nesse desafio, beleza? Tamo junto então? Conto com você. Vamos que vamos. Antes de começar esse conteúdo, pessoal, quero me apresentar para vocês. Meu nome é Rony Zeri, tá? Eu crio conteúdo aqui nos Estados Unidos já faz uns dois anos, mais ou menos. E hoje eu queria falar com vocês, o vídeo que eu quero falar para vocês é uma sugestão que eu pedi no Instagram. Inclusive, meu Instagram eu sempre deixo na descrição aqui, que é Rony Zeri, Underline USA. Também lá eu crio conteúdo, sempre tem alguma coisa muito engraçada lá, os stories também, que eu sempre estou postando. E eu compartilho meu dia a dia, né? Você quer me ver mais de perto, me acompanhar mais de perto, é só ir lá no Instagram, que eu sempre estou lá nos stories, sempre estou nos reels, sempre estou postando alguma coisa legal lá. Dando alguma informação positiva, alguma coisa legal para vocês. Mas vamos que vamos. A sugestão que eu peguei, que eu peguei através da caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram, foi a seguinte. Rony, explica para a gente como que funcionam as coisas quando você chega nos Estados Unidos. Tipo assim, cheguei no aeroporto, mas não conheço ninguém. Como fazer dar certo? Porque comigo foi praticamente assim que aconteceu, tá? Eu tive uma pessoa que eu conversava antes de vir para cá, mas essa pessoa ela não me deu help, ela simplesmente achou um quarto e falou, ó, você vem para cá, você paga aí a despesa que tem que pagar. A pessoa que queria me alugar o quarto, queria me cobrar 200 dólares para segurar o quarto, entendeu? Mas eu fico pensando, mas eu estou indo para os Estados Unidos, não tenho certeza que vai dar tudo certo. Como que eu vou pagar 200 dólares, que no caso seria mil reais, para segurar um quarto? E se não der certo eu perco meus 200? Perde, porque você segurou o quarto, você impediu que ia alugasse para outra pessoa e tudo mais. Eu falei, meu amigo, quer saber de uma coisa? Deixa o stand-by. Se der certo eu moro aí, se não, eu não preciso não. Eu procuro outro lugar, nem que eu moro dentro do aeroporto, na rodoviária, em qualquer lugar por uns dias e depois eu ando com as próprias pernas, pode deixar comigo. Mas, felizmente, deu certo e eu acabei ficando nesse quarto, que desocupou mais dois ainda. Então, pensa comigo, não tinha necessidade nenhuma dele ter me cobrado 200 dólares para poder eu reservar esse quarto. E é o que eu falo para vocês também. Não venga esse negócio de pagar 800 dólares para reservar um quarto ou então 2 mil dólares para reservar um apartamento, porque o apartamento é bom demais e não sei o quê. Não faça isso antes de chegar aqui nos Estados Unidos, porque você não está sabendo nem se existe aquilo lá. Você não sabe se essa pessoa que está conversando com você tem boa índole. Até porque esse cara que estava, entre aspas, tentando me ajudar, porque estava ganhando em cima, que não é besta, ele simplesmente não faz parte mais do meu ciclo de amigos aqui nos Estados Unidos. Então, pensa comigo, enquanto você fale alguma coisa para alguém, a pessoa está ali tentando fazer alguma coisa. Quando você não vale mais nada, você não vai render mais nada para essa pessoa, ela simplesmente descarta e a vida segue, entendeu? Então, você precisa ser forte para quando acontecer esse tipo de coisa, você estar tranquilo, entendeu? Você não vai ficar preocupado, porque você não criou expectativa, entendeu, galera? Então, o certo é você vir para cá para os Estados Unidos, você pode pesquisar quartos, você pode olhar aí nos sites, no Facebook, Instagram, sempre tem alguém divulgando algum quarto, algum apartamento para alugar. Então, dá para você olhar antes, só não faça isso, porque eu já contei aqui no canal, pessoas que pagaram o valor integral do quarto para poder segurar e chegou aqui e não existia quarto nenhum, perdeu o dinheiro, teve que sofrer no começo, porque 800 dólares, meu amigo, hoje é quase 4 mil reais. E para você conseguir 4 mil reais no Brasil, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, porque eu morei no Brasil 28 anos da minha vida, então, eu não vou ser hipócrita ao ponto de falar que não é fácil 4 mil reais, não é. Mas para quem está aqui nos Estados Unidos, alguns, né, o cara está nem aí para você, meu amigo. A mulher, o homem, está nem aí para você, entendeu? Ele quer saber do dele, se o dele está bom, para ele está bom, se o seu está ruim, tanto faz, não afetando a parte dele, está tudo certo. É assim que funciona aqui, entendeu, pessoal? Então, outra coisa também que eu queria falar, sem você conhecer ninguém, às vezes você vai chegar aqui e vai querer comprar um carro, entendeu? Aí, você vai pensar, sem muita informação, porque quem não assiste o meu canal aqui não tem informação quase nenhuma, porque a maioria do povo aqui só posta vídeo dentro de mercado e algumas pessoas gostam disso, de ficar vendo o mercado, aí depois quando essa pessoa que está só assistindo vídeo de mercado chega aqui nos Estados Unidos, aí ela vai comprar um carrinho velho de 3 mil dólares. Estou olhando para um aqui agora, Nissan, tipo a Frontier, mas isso aqui deve valer uns 4 mil dólares, mas é uma bomba, uma bomba relógio, entendeu? Mas vamos lá, a pessoa pega e chega aqui e compra um carrinho velho, e o cara fala, não, o carro está bem, está rodando bem, liga aí para você ver, bateu, ligou, funcionou, no outro dia o carro começa a apresentar problema. O carro aqui nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts, acima de 129 mil milhas, a pessoa que te vendeu não tem direito de te dar garantia nenhuma, você não tem direito de ir atrás desse cara para nada, a não ser que você tenha comprado em um dealer e esse dealer tenha te dado 30 dias de garantia, que aí sim você pode recorrer com ele. Diferente disso, você não tem garantia. Ah, Amor, mas os dealers são muito mais caros. É lógico, e se der um problema, quem é que vai arcar com a consequência desse carro? É ele, meu amigo, não é você. Então é por isso que eles colocam 2, 3, 4, 5 mil a mais num carro para poder vender para você. Porque se der qualquer tipo de problema dentro dessa garantia, ele vai ter que arcar, porque aqui existe a lei. Entendeu? Então, é beleza. Você não conhece ninguém, você pega e compra um carro desse e depois você vai nas redes sociais reclamar que brasileiro é vagabundo, brasileiro é pilantra, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. E você é o quê? Você não é um brasileiro? Cara, assiste os conteúdos, entenda o que acontece nos Estados Unidos primeiro, para depois você sair comprando carros aí adoidado, sair alugando qualquer coisa, entendeu? Por isso que muita gente se dá mal aqui. Não assiste, não entende, não se inscreve no canal, entendeu? Assiste um vídeo e o canal aqui some, ele não vai aparecer para você mais se você não se inscrever. Então, é por isso que é importante que você se inscreva aqui embaixo, entendeu? Agora eu vou falar para vocês o que você faria, o que eu faria se eu estivesse chegando aqui novamente sem conhecer ninguém. Eu vinha com o máximo de dinheiro que eu pudesse dentro do meu bolso, entendeu? 3, 4, 5, 10 mil dólares, o máximo que eu pudesse juntar, porque você ia estar recomeçando aqui nos Estados Unidos, entendeu? Você estando recomeçando aqui nos Estados Unidos, você vai precisar de quê? De tudo que você já tinha no Brasil, quase tudo você vai ter que ter aqui novamente, que é o quê? Um carro bom para você andar, para não te dar problema. Um lugar legal para você morar, para você descansar, porque aqui ninguém tem regalia de ficar farreando o tempo todo. É só trabalho, principalmente aqui em Massachusetts. Por isso que eu estou aqui, que eu vim para cá para trabalhar, eu vim para cá para correr atrás dos meus prejuízos, entendeu? E você precisa descansar. Então, você tem que alugar um lugar que as pessoas são calmas, que não tenha farra o tempo todo. Porque aqui, o que destrói o brasileiro aqui nos Estados Unidos, pessoal, é farra, é sair para os cantos, é sair para o restaurante, toda hora gastando, gastando. Isso detona o bolso do brasileiro aqui. Por que muita gente está aqui há 5, 10 anos e não tem nada ainda? Porque só viveu, entendeu? Um cara me mandou um monte de mensagem aqui, um amigo meu, falando, Rony, aqui não é lugar para o cara viver. Aqui é lugar para o cara juntar grana, entendeu? Para viver, vive no Brasil, que é o nosso país de origem. Você entendeu? O Brasil é um lugar para o cara viver bem. Se você voltar para o Brasil com um milhão no bolso e souber administrar esse dinheiro, você transforma em 2, 3, 4 e vai só subindo cada vez mais. Entendeu? Agora, se você não sabe administrar seu dinheiro, você pode voltar com mais de um milhão para o Brasil, que você fracassa novamente e acaba tendo que voltar para cá, como eu já vi acontecer com outras pessoas aqui. Entendeu? Foram para o Brasil com grana, deu tudo errado, voltou para cá, com muita dívida e está aqui agora trabalhando novamente para poder pagar a dívida depois de velho, que fica pior. Você não tem mais o vigor do trabalho como você tinha 20 anos, 25 anos, entendeu? Mas isso aí é a critério de cada um, pessoal. Estou expondo aqui o que eu sei a respeito disso. Então, se você não conhece ninguém, pessoal, vem com o máximo de dinheiro que você puder, encosta num lugar que você... que eu já postei aqui em alguns vídeos anteriores, depois vocês assistem aí. Tem lugar aqui que te arruma trabalho, te arruma casa para morar, te arruma tudo. Só que você tem que escolher o que eles têm disponível. Entendeu? Aí eles falam assim, ó, tem um lugar aqui que custa mil dólares, mas tem outro que custa 500. Qual que você quer? O de mil é top, o de 500 é mais fraquinho. Mas, quando você está chegando, você vai querer o de mil para quê? Pega o de 500. Ah, Rony, mas existe quarto de 500 aí? Existe. Pode não estar vago, mas isso que existe, existe. Entendeu? Porque antes, tem gente que alugou casa aqui há 17 anos atrás, a mesma casa. Então, não tem como o dono da casa ficar, aumentar absurdamente com esse cara, porque sabe que ele é um bom pagador, sabe que ele está, que ele está ali tranquilo, e não vai dar trabalho. Ele não vai querer perder esse inquilino para colocar outro, aumentar tipo 1.500, aumentar para 2.500. Mas, e aí? Não tem ninguém para ficar dentro da casa, o cara entra, fica um tempo, já faz bagunça, estraga todas as coisas. Entendeu? Então, quando o dono de uma casa acha um bom inquilino, ele quer que esse cara fique. Entendeu? E aí, o que acontece? Entra num lugar bom, valoriza esse lugar, fica quietinho nesse lugar, até você conseguir um bom dinheiro para você ir para um lugar melhor. Entendeu? Compre um carro, nem que seja um pouco mais velho, mas que seja um carro com procedência. Não vai comprando qualquer carro. Entendeu? Não é porque o carro é bonito, é um carrão, tem teto solar, não sei o quê. É um negócio que eu acho engraçado aqui nos Estados Unidos, eu nunca tive carro com teto solar. E nem me importa se eu tiver um dia. Se tiver teto solar, vai ficar fechado. Tem gente que já chega aqui querendo carro com teto solar. Eu fico olhando, falando, rapaz, mas você andou de bicicleta lá no Brasil, e aqui você quer carro com teto solar? Calma! As coisas têm que vir na sua mão, conforme o tempo certo. Entendeu? Tem gente aqui enfiando a mão pelas pernas, comprando carro, só porque tem teto solar. Aí não vê transmissão, não vê motor, não vê nada. Daqui a pouco o motor funde, transmissão dá pau, aí tem que encostar na oficina, aí na oficina gasta lá seus 3, 4, 5 mil dólares para poder corrigir um problema mecânico do carro, porque se preocupou com o teto solar. Teto solar, pessoal, quando o carro fica muito velho, às vezes nem funciona. Então, se você tem um sonho de ter um carro com teto solar, trabalha 2, 3 anos aqui nos Estados Unidos, aí você vai lá na loja e compra um mais novo, com teto solar, que esteja funcionando tudo. Entendeu? Não adianta você ter teto solar e ficar postando foto com teto. Tem gente que aluga carro aqui, olha só o cúmulo, o cúmulo. Aluga um carro, só tem um buraquinho aqui, essas pistas aqui de Massatil, vocês sabem, ela é um pouco assim, pessoal, porque quando neva, passa prau e arranca, estraga tudo. O sal também destrói tudo a pista. Depois eles vão corrigir aos poucos no verão. Mas acaba ficando essa ondulação. Aí o cara pega, aluga um carro, presta atenção, o cúmulo, o cúmulo do cúmulo, né? Aluga um carro, porque tem teto solar, banco de couro, não sei o que, V6, bebe pra caramba. Ah, mas a gasolina aí é barata, é barata, mas se você rodar o dia inteiro com o carro, um carro beberrão, você vai sentir no bolso. Entendeu? Ainda mais pra quem tá chegando, né? Devendo um monte. Aluga um carro desse, alugado, aí posta foto, o tempo todo postando foto, teto solar e tal, e faz questão, né? Coloca o celular pra baixo aqui, ó, pra pegar o teto solar lá em cima. Pra mim, isso é o cúmulo da pobreza, pessoal. Pelo amor de Deus. Se você me segue, eu não faço negócio desse, não. Pelo amor de Deus. Agora eu não digo nada você ter um carro que ele já tem um teto solar e você tá fazendo qualquer coisa e aparecer o teto solar é normal. Agora tem gente que põe o celular pra baixo, assim, ó, pra pegar o teto, cara. Cara, tá nítido que ele quer provar que o carro tem teto solar. Mas e o motor tá prestando? E a transmissão presta? É isso que eu queria que as pessoas colocassem na cabeça. Mas tudo bem. Não importa. Cada um arca com as suas próprias consequências. Aí o cara pega um carro alugado, beberrão, aí o povo do Brasil, né, quem não conhece, conhece a pessoa, né, sabe de onde a pessoa saiu, vai perguntar, nossa, você conseguiu comprar esse carro aí? Você já tá com esse carro? Tô, é meu. É, venci na vida, comprei esse carro aqui. Não comprou, pessoal, aluguel de 300 conto por mês, entendeu? Aluguel de 300 conto por mês pra usar um carro dos outros, aí posta foto falando que é dele. Aí daqui a pouco, né, vai lá e compra um carrão financiado que não tem teto solar, não tem nada mais básico, que é lógico, que ninguém é doido de pagar, de pagar não, não consegue, né, recém-chegado, comprar um carrão desse com teto solar, com tudo, 40, 50 mil dólares, nem a prova, pra falar a verdade pra você, nem a prova no banco, o banco não vai querer vender um carro caríssimo desse pra alguém que tá acabando de chegar aqui nos Estados Unidos e não sabe nem se vai ficar, né, aí compra um carro mais simplesinho e aí, como é que fica? Como é que você vai provar o carrão que você tava? Ah, vendi, vendi aquele lá, mentira, galera, não vendeu porra nenhuma, entendeu? Nem comprar, não comprou, alugou, ficou se aparecendo e depois devolveu o carro pra poder pegar um outro mais baratinho. Não é errado você usar carro velho aqui não, pessoal, o errado que eu acho é você querer mostrar pro Brasil o que você não é. Você vai ter potencial, tem gente com 20 anos de América, morou de aluguel em vários lugares, hoje tem casa própria, aí sim é bonito de ver, aí eu acho bonito de ver um negócio desse, entendeu? A pessoa pegou, andou de Prius aqui, Civiczinho velho, 5 anos, agora foi lá e comprou um carro zero na loja, aí eu acho bonito de ver um negócio desse, entendeu? Ou então você chega aqui e compra um carro do seu nível, você não precisa comprar um carro aqui, você tá aqui, então compra um carro aqui também, entendeu? Um Civic, um Corolla, um Accord, um Carry, é um carro, aqui nos Estados Unidos você é popular e é um carro bom que dura muito, que vai te suprir a necessidade no começo, entendeu? Mas, existe as pessoas que querem já chegar entrando em Mercedes, BMW, esse trem aí, acaba se dando mal, primeiro que o carro só vive em oficina, segundo que é manutenção um em cima da outra, que nunca foi feito, né? Nunca foi feito, ninguém faz manutenção em carro aqui, é, Malemar troca um óleo e um pneu, tem um cara aqui que eu conheço que ele usou um carro quase seis meses sem trocar óleo, sorte dele que é Toyota o carro, senão tinha fundido o motor se fosse outra marca, entendeu galera? Então, chegou aqui, pé no chão, acha um lugar legal pra ficar, depois que você já estiver aqui, não vai alugando antes não, porque senão você pode se dar mal, quando você for comprar um carro, tenta comprar um carro que tenha procedência, não olha, ah, é um, aqui eu tô passando por um Cruze ali agora, ah, é um Cruze, nossa, esse é top, ah, um Golf, nossa senhora, esse aqui é show de bola, vai dar certo, um Volvo, você não sabe o que tem dentro desse carro galera, porque o cara que tá te vendendo, ele já tá te vendendo porque ele sabe que o carro não tá bom, em bom estado, entendeu? Então, toma bastante cuidado com isso, são duas coisas que você pode se quebrar aqui, é o aluguel e o carro, depois disso tudo que aconteceu, você já conseguiu, né, entender como é que funciona nos Estados Unidos, aí você vai fazer o seu plano de celular, a sua conta em banco, Bank of America, que eu já mostrei, conta no celular, você vai comprar um celular na Metro PCS, que é um lugar que é pré-pago, você pagou, usa 30 dias, se renovar, se você pagar de novo, renova, se não pagar, não renova, você não fica com o nome sujo, não te atrapalha em nada, entendeu? Não vai fazendo plano, tem gente que já chega aqui hoje, já vai na loja e faz um plano lá na ATM, ou na Verizon, que eles exiberam, né, aí, você vai pagar lá, seus 150, 200 contos por mês, pra poder já tá saindo de iPhone na mão, tem gente que faz isso, depois se arrepende, entendeu? Eu tô fazendo o gesto aqui dentro, o cara ficou preocupado lá no pedestre, então a pessoa fica preocupada, depois, ai, tá caro demais, que não sei o que, mas por que você fez isso no começo? O Rony Zero explicou que você tem que ir na Metro, compra um celular barato, anda, espera as coisas engrenarem, depois você vai atrás do seu iPhone, você vai pagar a micharia, entendeu? No meu caso aqui, eu pago 31 dólares por mês no meu iPhone, Entendeu? No mais, no lançamento, meu é aquele que lançou agora de 1Tera, então, pessoal, tudo aqui é no seu tempo, uma coisa que você precisa se preocupar muito aqui, é o trabalho, é trabalhar, trabalhar muito, se possível, dá um jeito de trabalhar o máximo que você puder, tem gente aqui que eu conheço, que trabalha, trabalhava, trabalhou, né, hoje não mais, graças a Deus, mas no começo, trabalhou em dois empregos, um de manhã e um de noite, entendeu? A roupa que ele usava para ir para o trabalho, é a roupa que ele voltava, você entendeu? Não andava fedendo, porque ele lavava essas roupas do trabalho, a roupa do trabalho é a roupa dele, não tinha roupa boa, essas coisas, não existia, comprava um perfume bom para passar de vez em quando, para não ficar aquele fedor de, você sabe do que, né, e vivia a vida, e vivia a vida, conseguiu formar filho no Brasil, conseguiu juntar grana, entendeu? Está feliz, porque abriu mão de algumas coisas no início, para depois, lá na frente, ele conseguir viver bem, entendeu? Hoje o cara tem fazenda, tem gado, tem fim formado, está formando outra filha, tudo com dinheiro ganhado aqui nos Estados Unidos, tudo com dinheiro, suor, de trabalho aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então é isso aí, galera, o que eu tinha para falar para vocês, se você não conhece ninguém, não se preocupa, entendeu? Muita gente chega aqui sem conhecer ninguém, às vezes, quando você não conhece ninguém, você conhece pessoas maravilhosas aqui nessa terra, que te ajudam mais, do que as pessoas que você pensava que poderia te ajudar, tá? Esse é o final do vídeo aí, eu espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo, se você gostou, senta o dedo no like, é muito importante a sua inscrição, para o canal crescer cada vez mais, o canal crescendo cada vez mais, é um estímulo, para eu estar aqui criando mais conteúdo para vocês, entendeu? Eu sempre quero estar criando mais conteúdos, mais e mais, então, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais, compartilha esse vídeo para o seu amigo, que quer viver com você, para a sua esposa, para o seu marido, que quer chegar aqui, entendeu? E já chegar, e já ter uma noção, mais ou menos, do que acontece nos Estados Unidos. Foi um vídeo bem informativo esse agora, e eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui, se você não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo, fala, Rony, eu não entendi tal coisa, dá para você explicar num próximo vídeo? Eu falo aqui de tal cidade, assim assim assado, meu nome é X, e cita meu nome no próximo vídeo, se você for falar, beleza? E é isso aí, agora eu quero ver, quem é que vai comentar mais a letra R aqui embaixo, não esquece, valeu? Tamo junto, grande abraço, vamos para o próximo vídeo, valeu!